É, meus amados, confirmei minha convicção de que nada pode calar a voz dos que dão glória a Deus de todo o coração. Os organizadores das Olimpíadas de Paris 2024 até tentaram zombar e desqualificar o poder de Jesus. Mas para a honra e glória do nosso Deus, eles estão sendo obrigados a assistirem de camarote a manifestação do poder sobrenatural de Deus. Não pode dar glória a Deus? Então vamos ver. Com apenas cinco dias de competições, já podemos contemplar a mão de Deus operando por todos os lugares em Paris. Os jogadores das Ilhas Fiji em seu jogo de estreia começam a glorificar a Deus com seu hino nacional, que é nada mais nada menos que o hino da harpa cristão número 212. Os guerreiros se preparam. 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 É, meus amados, verdadeiramente os guerreiros estão se preparando para defender a sua fé. E o mundo teve que ouvir, porque afinal este é o hino do seu país, que possui cerca de 65% de cristãos. Mas louvar a Deus para a Fide não começou no campo antes do jogo, começou lá nos alojamentos onde os atletas estão hospedados. Eles simplesmente se reúnem do lado de fora e em coro, cantam louvores a Deus. E os outros atletas são impactados, porque o louvor atrai a presença de Deus, chamando para adorar. É realmente algo sobrenatural o poder de Deus manifestado naquele lugar. Gabriel Medina foi outro que honrou a Deus ao surfar uma onda perfeita, conseguindo de dois juízes a nota perfeita de 10. Sua nota final foi 9.9, a mais alta da história do surf olímpico. E mesmo antes de saber a nota, ele já estava dando glórias a Deus. Nesta foto, muitos dizem que ele estava dizendo que era o número 1, mas não. Ele estava, era dando glórias a Deus. Porque colocou em suas redes sociais, Filipenses 4.13 Tudo posso, naquele que me fortalece. E realmente, uma pontuação dessa, somente quando estamos na dependência daquele que tudo pode. Larissa Pimenta também conquistou sua medalha. E o mais lindo não foi sua vitória, foi ver a oponente que se tornou sua amiga após ser por ela evangelizada. E que mesmo após a derrota, entendia que a vitória era para dar glória a Deus. Porque o mais importante não é vencer, é dar honra a quem tem honra. Vai, levanta. Vai, levanta, dá para ele a glória. Dá glória a Deus. Vai, dá glória a Deus. Raíssa leal? Essa todos já sabem. Foi o início de uma jornada de fé mostrando que, se nos calarem, as pedras falarão. E ela deu o seu jeitinho de falar o quanto é grata a este Deus. Batendo um recorde olímpico que durava 92 anos, não tinha como não declarar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque ele realmente é isso tudo e muito mais. Então, meus amados, tentar zombar da nossa fé com certeza não dá certo. Porque quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, algo glorioso acontece dentro de nós. É uma força que não tem como explicar, só experimentando para saber. Ainda veremos durante esta Olimpíada o agir de Deus se manifestar de forma poderosa, para que todos vejam que realmente ele é o único e verdadeiro Deus. Para quem já reconhece esse poder, sabe do que eu estou falando. Mas para quem ainda não recebeu Jesus em seu coração, dê a Ele a oportunidade de te mostrar o que o seu poder é capaz de fazer. Aceite-o como seu suficiente e único Salvador. Não precisamos de mais nada neste mundo porque Ele cuida de tudo. Tudo pertence a Ele e Ele tem o controle de tudo. Muitos nos chamam de fanáticos porque não entendem o mistério que nos envolve quando colocamos Deus acima de tudo. Portas se abrem, o impossível se manifesta, pessoas são curadas, famílias restauradas, milagres começam a acontecer em nossa vida. Quando você aceitá-lo, o seu único arrependimento será Por que não me entreguei a Cristo antes? Jesus te ama, morreu para pagar pelos nossos pecados e foi o único que morreu em nosso lugar. Portanto, experimente desse poder. Eu tenho certeza de que você nunca mais vai conseguir se afastar desse Deus. Amém? Muito obrigada, meu amado, por você assistir até o final. Compartilhe este vídeo. Milhões de pessoas precisam conhecer o verdadeiro e poderoso Jesus. Graça e paz e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Música Música